Olá pessoal, eu sou o professor Ignacio, trabalho há 10 anos na área da educação especial. Atualmente estou cursando mestrado na Uniplac. O título da nossa pesquisa chama-se Sítio Pedagógico, Alternativas para a Construção da Equidade na Educação Inclusiva e Ambiental. A intenção do nosso trabalho é transformar uma propriedade rural em um ambiente de ensino-aprendizagem, fomentando assim o processo de inclusão e educação ambiental, mediado pela perspectiva da equidade. Essa perspectiva valoriza o ser humano, ela valoriza a questão da empatia, da colaboração, da democracia, a questão do autocuidado, do fazer com que todo mundo se sinta incluso no desenvolver de todo o projeto. O planejamento das atividades foi elaborado a partir de um roteiro de cinco atividades. A primeira atividade é a caminhada ecológica, que visa interação e inclusão e conhecer a natureza de maneira prática e sua importância. Feito a caminhada ecológica, o aluno vai para a segunda atividade, que é o viveiro de mudas frutíferas. Ali ele vai plantar uma semente, vai acompanhar a germinação dela. Quando ela estiver no tempo ideal, no tempo certo, na fase de germinação ideal, ele vai plantar essa muda no sítio, sendo assim um protagonista na melhoria ambiental daquela propriedade. Esse é um dos princípios da educação ambiental. E todo esse processo sendo feito de maneira colaborativa, um ajudando o outro, fazendo se evidenciar as potencialidades de todos. A gente vai focar nas qualidades, as dificuldades e a gente vai fazer com que elas sejam superadas através do potencial de cada um. Depois desse processo de plantar a semente, de fazer a parte do viveiro, a gente vai para o circuito físico. O circuito físico não é a questão da competição que vai estar focada essa parte do roteiro. O que está focado é a questão do desenvolvimento da habilidade de lateralidade, coordenação motora, percepção temporal e espacial, a questão da interação e da colaboração entre todos, para que todos desenvolvam o circuito físico e façam esse percurso da melhor maneira possível. Ou seja, quem tem mais facilidade vai ajudar na condução daquele que tem a mais dificuldade. Sendo assim, então, uma atividade equitativa, que trabalhe na perspectiva da colaboração. Depois do circuito físico, a gente vai trabalhar a questão do circuito sensorial, onde os alunos serão vendados e serão conduzidos num circuito sensorial e vão sentir diferentes tipos de textura no chão que eles vão estar pisando. Todos vão conduzir e ser conduzidos. Aprendendo assim a cuidar do outro, percebendo se o outro está se sentindo seguro e além de estar adquirindo novas experiências com relação à questão sensorial de todo o corpo. Depois do circuito sensorial, a gente vai para a última atividade, que é a quinta atividade da sala de jogos e alimentação saudável. Além da alimentação saudável, os alunos vão ter como fechamento, assim, do término das atividades, um momento recreativo para se divertir e escolher o jogo no qual eles vão querer e estar aprendendo e se desenvolvendo e se divertindo no decorrer dessa atividade. Depois de todo esse processo, a gente vai fazer um levantamento do que a gente precisa melhorar e daí a gente encerra o dia de atividades com chave de ouro, pode-se dizer assim. A gente pretende fazer com que tudo ocorra da melhor maneira, de maneira natural e dentro da perspectiva da equidade, ou seja, dentro de uma ética humanitária, ou seja, de valorização do ser humano no decorrer de todo esse processo. Essa é uma pesquisa qualitativa. A gente começou a coletar os dados há pouco tempo. São 12 atendimentos. A gente cumpriu 4 até agora. Os relatórios ainda não estão prontos, mas a gente percebe, assim, já na coleta de dados, no decorrer dos primeiros atendimentos, que os resultados são significativos e pode, sim, melhorar para que nossa educação seja cada vez mais de melhor qualidade. Quero aqui agradecer a minha família, que vem me apoiando durante todo esse processo. A professora Marili Graup, que é a minha orientadora e está me conduzindo da melhor maneira possível para que essa pesquisa tenha bastante sucesso. Obrigado a todos. Até mais. Legenda Adriana Zanotto